Pedro Marques, Jovem Pan, boa noite Abel. Na semana passada o Gabriel Verón se envolveu numa polêmica e hoje ele marcou o gol da vitória. O Palmeiras volta a vencer depois de três rodadas no Campeonato Brasileiro. O que esse gol do Gabriel Verón representa para você? Olha, eu tenho que ter cuidado a falar do Gabriel Verón porque da última vez que falei no contexto do Gabriel Verón dois ou três jornalistas mal intencionados levaram isto para o outro lado. Eu quando falo, falo no contexto do futebol e eu acho que a liberdade da imprensa a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia mas tem limites e a falta de respeito e ofensa é o limite. E eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros nos generalizei não me metam em jogos políticos não me metam em problemas da sociedade eu vim para o Brasil para ser treinador de futebol dentro das minhas qualidades e capacidades e se me quiserem criticar que me critiquem como treinador é fraco não ganha a equipa não faz golos a equipa sofre golos não sabe substituir não sabe preparar penaltis o que quiser agora ofender ofender tal como na democracia existe regras vão ter que responder no sítio certo as pessoas têm que entender que há limites e ninguém está aqui a calar a imprensa porque a imprensa é fundamental a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia agora há quem não saiba as regras e o mais triste que eu fico que é isto mesmo triste tenho pena dessas pessoas que tiraram como tu que tiraram um curso que estudaram que tiveram a oportunidade de ter acesso aos estudos que há muitos que não têm e ainda ser tão mal intencionadas que levam isto para jogos políticos eu falei do verão e dos jogadores brasileiros que é o que eu vou fazer agora consigo se eu tivesse feito o que muitos esperavam que era pegar no verão e crucificá-lo hoje não tínhamos feito não tinha feito o golo mas eu não estou a dizer que eu é que estou certo é a minha opinião é a minha forma de liderar foi a educação dos meus pais que me permitiu ser assim e tem pessoas que não te conseguem influenciar nem mudar que é o meu caso e vão à volta para dizer mal de ti que é para os outros acreditarem que tu és mal isso é muito feio isso é triste isso é vergonhoso eu fico muito triste e mais triste e mais triste fico com quem não quer aprender e ser melhor lá na minha terra em Penafiel vocês gostam de Penafiel procurem saber o que é que significa os óculos à Penafiel procurem saber o que significa os óculos à Penafiel temos que tirar alguns têm que tirar esses óculos daqui têm que tirar os óculos à Penafiel e nós precisamos de vocês eu preciso de ti de todos os jornalistas que estão aqui vocês são uma peça fundamental porque há muitos há bons há grandes sites a falar de futebol há grandes programas de televisão a falar de futebol há grandes jornalistas a falar de futebol há grandes comentadores e aí-jogadores a falar de futebol independentemente do clube que torcem há grandes e portanto eu prefiro valorizar esses que querem valorizar o futebol e promover e dar credibilidade àquilo que vocês tanto dizem que o Brasil é o país do futebol então se é o país do futebol vamos fazer para que realmente seja o país do futebol